Bem-vindos ao Isarine.tv, hoje temos uma notícia bombástica e boa. Como pode ver aí, começamos por aqui, Cabana Homes. E depois, uma surpresa, e ela estava a chorar. Ela é quem? Para quem não sabe, a Vitube e o Eliezer agora são oficialmente namorados. Como pode ver aí, Vi namora comigo. Amigo, gente, tem uma coisa que aconteceu no Rock em Rio. Já já vou mostrar para vocês. Mas em agosto, o namorado agora, por enquanto, decidiu pedir ela em namoro. Mas no Rock em Rio, como pode ver aí, os dois estão em branco. Hum, o que aconteceu? Então, oficializaram um casamento aí no Rock em Rio. Como pode ver aí, o Eliezer e a Vitube são oficialmente casados. Como pode ver aí, as imagens do Elvis Presley a casar os dois. A frente de todo mundo no Rock em Rio. Gente, imagina como estava aquele momento. Tu vai imaginar todo mundo só olhar para eles. Nossa, gente, pode ser que ela nem sonhou ou imaginou que ela ia casar no Rock em Rio. Mas aconteceu. Como pode ver aí, os momentos. O bolo, também tem a bolo aí. E também quero só desejar felicidade para esse casal lindo. E aí, também ensinaram os papéis e não sei mais quantos. Bem, gente. Gostei muito, é uma coisa muito boa para os dois. Será que você também que está em casa, gostaria de casar assim de surpresa num dia só aí no Vegas, o Elvis Presley ia buscar casar. Mas isso não foi em Vegas, foi no Rock em Rio, como pode ver aí, que está a passar. Por esses dias todos aí, decidiram, ah, não, o Elvis Presley tem que estar presente. Porque tem gente que se ama, isso não é só para casais, mas tem gente, namorados que se amam, amigos e não sei mais quantos. Mas ela estava linda, como pode ver aí. E o que vocês acharam? Sim? Não? Comentem aí. E se gostaram desse vídeo, botem o like, inscrevam-se e até a próxima. Tchau!